Pronto, cheguei pessoal. Aqui no lounge da Casa LG dentro da Casa Cor 2024 em São Paulo. Convidado especial aqui da LG. Muito obrigado, LG. Então eu queria mostrar para vocês um pouquinho aqui do que tem de produto já na LG na apresentação. A Casa Cor é onde os designers brincam aí com tudo que eles querem mostrar e o que eles podem fazer na sua residência. E a LG participa disso trazendo seus produtos top de linha. E aqui na entrada a gente já tem esse painel aqui que na verdade é a nova OLED T transparente da LG. Essa aqui na frente a gente tem então quatro TVs OLED transparentes que cria essa ilusão. E atrás nós temos um painel digital de TVs gigantes também da LG criando uma imagem e fazendo essa ilusão do 3D. Essa aqui é a OLED Signade da LG. A gente também tem aqui, olha, um ar-condicionado, tá? Que também faz parte da linha LG Gallery Premium. Que aqui é uma tela digital onde você pode expor fotos e tudo. E isso é um ar-condicionado para você botar na sua casa. Ele tem o quente, o frio. É top de linha. Maravilhoso. Agora me segue aqui que não acabou não. A gente agora está oficialmente entrando na Casa LG. E gente, esse ano eles capricharam. Então agora a gente está adentrando na Casa LG, onde o tema para 2024 foi a Casa Né, criado por Nildo José Arquitetos. Esse ambiente então tem bastante elementos e inspiração nos povos originários. Então vem comigo aqui para a gente conhecer um pouco do design. A gente vê que usou bastante arte, bastante coisa do mundo contemporâneo antigo. A gente vê aqui que tem essa parede linda feita totalmente em bambu, né? Os tons também, terrários, né? Como marrom, terracota, também tem bastante coisa aqui. Aqui na frente a gente já tem aqui uma OLED G3 da linha Gallery da LG, né? Compondo esse ambiente que seria uma cozinha gourmet aqui do chefe, né? Muito bonita. E aqui a gente já vê produtos da LG como primeiro micro-ondas com conexão de internet aqui para você conectar ao aplicativo ThinQ, vocês vão ver um vídeo completo dele, né? E já programar pratos aqui pelo seu celular e ele vai fazer tudo na temperatura certinha. Tem também essa lave-seca aqui poderosa. Olha, ela tem muita tecnologia. Vocês estão vendo imagens dela aí, maravilhosa. Também tem essa super monstra geladeira da LG com essa ideia aqui, ó. Dei dois toques, abro, então já posso ver o que eu quero. Já posso abrir essa pré-porta aqui, vamos dizer assim, já pegar logo aqui sem fazer desperdício de energia ou mesmo descongelar, mexer aqui na ambientação de congelamento da geladeira. Tem bastante coisa aqui. Tem esse fogão aqui, olha. Deixa eu mostrar aqui esse fogão que eu achei magnífico. Eu estou para comprar um fogão novo, infelizmente esse aqui ainda não vende no Brasil, mas olha que maravilha. Ele tem várias tecnologias. Ele pode ser usado como um fogão tradicional. O forno dele, inclusive, tem função air fryer. Tem todo um aparato aqui e é lindo demais. E esse painel também conectado com a tecnologia ThinQ da LG. Aqui também, ó. Aqui nós temos a Wash Tower Compact da LG, que tem lava e seca num único conjunto. Muito bom para quem tem pouco espaço, né? E aqui a gente tem o Styler, que é como se fosse uma higienizadora e secadora, não é isso? Então aquela roupa que você usou só uma vez, está limpinha e você não quer, assim, botar para lavar, você coloca aqui e ele vai higienizar, tirar ácaros, isso tudo. E você vai ter a tua roupa perfeita, limpinha, sem problema nenhum, de volta para você usar. Vamos continuar olhando aqui. A gente tem esse home office montado com um novo monitor da LG. Esse monitor traz, inclusive, o WebOS, ou seja, um monitor de trabalho inteligente, onde você pode trabalhar, jogar e também assistir conteúdos usando aí os aplicativos do WebOS. Essa é a OLED Pozé, a gente já conhece ela, é uma OLED estilosa, de uma linha especial, compondo aí esse ambiente de um quarto muito bonito, né? E logo ali na frente vocês estão vendo a OLED M. Essa é uma OLED de 97 polegadas, com a tecnologia MLA, ou seja, mais de 70% de brilho. Vem com essa caixinha aí, que é o Zero Connect, onde passa toda a informação para a televisão, ou seja, você só precisa de uma tomada para ligar essa caixinha e uma para ligar a TV. Entre eles, não tem conexão, é tudo via wireless e você pode passar, inclusive, sinal 4K, 144 Hz. Tem tecnologia de sobra, tá aí mais uma cena dela. E logo abaixo, deu para ver a primeira Soundbar 2024 da LG. Já tem esse novo design aí, muito bonito, mais quadradinha, mais com esse estilo industrial, entendeu? Então, essa é a nova Soundbar da LG. Eu vou trazer um vídeo falando mais sobre ela. E aí, continuando a nossa tour, a gente chegou nessa sala aí, que é tipo um escritório, sala de aula, com essa lousa interativa da LG. Aí o pessoal da LG apresentando tudo que ela pode fazer é um quadro, né? Onde também tem função de TV, mas o foco dele é um quadro lousa especial, né? Aí está o meu amigo agora demonstrando aí que você pode escrever, fazer desenho, tudo, ó. E é automático, ela já vem com essa caneta inteligente também junto, entendeu? Então, você pode criar, então, aula, corrigir trabalho. Muito interessante essa proposta. Essa é uma sala de cinema produzida aqui usando a tecnologia de microLED da LG. Olha o tamanho desse telão aqui de 135 polegadas. Acredito que sim. Olha a qualidade disso, gente. Imagina uma sala de cinema dessa. Impressionante, né? Essa construção dessa sala com esses sofás, assim, dessa forma mais arredondada, cria uma ambientação tipo um estádio, né? E com essa tela de 135 polegadas, gente, só vocês ao vivo pra ver qual grandioso ficou essa ideia futurística de um cinema em casa. E esse é um dos grandes lançamentos da LG pra 2024. O CineBQ é um projetor, olha, extremamente pequeno. Pelos vídeos parecia que ele era muito grande, mas, gente, ao vivo ele não é. Olha aí eu colocando a minha mão na frente dele, pra vocês verem. É muito pequenininho. Essa alça dele serve como apoio e alça, beleza? Você pode colocar ele em qualquer posição, porque ele tem vários circuitos inteligentes que, ó, você vê que ele tava meio que na diagonal, ainda assim ele faz a tela. Então ele é um projetor 4K a laser top de linha, que a gente vai ter vídeo dele no canal. Esse aí é o projetor CineBQ de ultra curta distância da LG, compondo aí esse ambiente de eu ser artista, criando ali a ideia da obra de arte, ó, bem interessante, com essa posição de colocar ele no teto. Eu não tinha pensado nisso, nesses projetores de ultra curta distância, né? E aqui, mais uma vez, ele compondo, então, essa obra de arte desse artista nesse espaço especial aí. Olha que legal. Gente, eu precisei filmar isso porque nem eu acreditei. Isso é como um artista expôs suas louças, seus metais pra colocar na sua casa de banheiro, cozinha, né? Olha como é que ele fez essa amostra. Olha esse vaso sanitário do futuro. Lindo demais, né? Gente, isso aí é um labirinto. São vários ambientes, com vários artistas decorando a casa. Então, tem obras de arte, inclusive, que custam milhões de reais aí, também expostas pra compor esses ambientes, né? E é interessante mencionar que a LG já está há sete anos com essa parceria com a Casa Cor, oferecendo, inclusive, seus produtos de televisão, home appliance, projetores, né? E soundbars pra compor esses ambientes que os artistas criam aí como ideias. Aí a gente tá vendo, então, a OLED Z, que é a primeira OLED de 8K de 77 polegadas, que, inclusive, é vendida aqui no Brasil, ajudando a compor essa sala dessa artista aí que criou esse novo conceito, né? Então, é um OLED de 8K de 77 polegadas. E aí a gente tá vendo a nova Kened 85 de 85 polegadas, produto que também vai ser comercializado aqui no Brasil. Inclusive, eu fiquei sabendo que a LG também vai trazer o modelo Kened 90 de 98 polegadas. É isso mesmo que vocês ouviram. Então, a LG vem grande em 2024. E a gente vai fechar esse vídeo com essa obra de arte da tecnologia moderna, de inteligência artificial. Esse piano consegue reproduzir o que um artista tá tocando em outro país, na sua casa. É muita tecnologia, foi muito legal participar da Casa Cor 2024. Muito obrigado, LG, pelo convite. E vocês fiquem ligados no canal, porque a gente tem novidade da LG chegando em breve. Não só o Projetor Q, mas outras TVs também. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Tchau!